Olá, 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 queridos amigos, queridas amigas. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá Juntos e em família. Me comentaram que muitos meninos em piso, ou seja, no departamento não se passam tão bem. Então, tem que pensar um monte de estratégias. Essa é a meta deste programa. Este programa vai ser todos os dias, às 12h eu coloco o link. Nos vai acompanhar Guilherme de Argentina, tem também seus meninos em casa e tem um monte de ideias. E somos um equipe, todos os facilitadores de P3000, as escolas, os Siete Pétalos e as outras escolas, estamos na rede e todos há um monte de ferramentas. Esas ferramentas são vídeos curtos, ideias, PDF, documentos, links, também música, película que te gusta, que é bom para nós. O podes descargar, por se acaso. Mejor tenerlo no disco duro. Tem um programa que se chama Video Ter, que te baja sem virus. Baja tu material para ter um monte. Essa é a ideia. E isso seria, em um Facebook, vamos colocar para ganhar tempo, que se chama P3000 Comunidade. P3000 Comunidade se transforma em CTP em casa, ou CTP onde seja, ou CTP em teu coração, para ser muito práticos e muito solidários agora. Eu penso que se a PAN epidemia vai ser PAN solidariedade, vai ser PAN amor, ou PAN e amor vai ser PAN alza de consciência. Não vamos dar conta de um monte de coisas. E isso, para mim, o vejo, minha interpretação, se adiciona a um grande despertar do ser humano da humanidade. Ou seja, não vai ser... A sociedade, de verdade, é o que eu sinto, a sociedade nunca vai ser a mesma, depois desse trânsito que temos agora. Assim que veamos a parte boa das coisas, veamos uma oportunidade de convidar, de subir, de aprender muitas coisas. Siete pétalos em casa, o que vamos fazer é, cada pétalo em casa, desde já, pensa, tu sete pétalos, como o vas organizar. Então, a partir de amanhã, vamos começar pétalo por pétalo. A transmissão de hoje, desde já, o que pode fazer. Pétalo 1, Educación Física. Transforma a tua casa em sala de gimnasio, que é um lugar onde se pode saltar, onde se pode fazer coisas físicas. Vamos dar tips amanhã sobre isso. Dois, Cognitivo. Eu ouço que as professoras dan tareas horribles, não fazem tareas horribles, mas bem é uma oportunidade de perguntar ao filho o que quer estudar, escutar, escutar, escutar. E ver as matérias que quer, de pronto vai aprender, física cuántica, neodimios, etc. E então, ir onde é seu interesse. E nos ajuda a escutar também, escutar. Três, rosado. Um lugar de paz, fazer yoga para os meninos, começar a ver o mundo, ter vídeos do mundo inteiro, que se entere deste planeta. Cuatro, arte. Então, é uma esquina com muitas coisas para colorear, papel, muito papel reciclado, tijeras. E aqui se entretene horas e horas. Eles encantam. Pintar, colorear, recortar. Sua imaginación vuela. Depois, no verde. Ah, por favor. Se há mobilidade ainda na sua cidade, se pode ir ao supermercado, se pode ir a uma greenhouse, onde vende plantas. Montan de plantas na sua sala de estar, para o oxígeno durante o dia. Não onde dormes, porque se sai o oxígeno de carbono, CO2. Mas na sala de estar, montan de plantas. Eles regam, e aí a conexão com as plantas todo o dia, e os meninos se encantam. E isso te vai ajudar ao oxígeno. E não fumar também, para que o aire seja boa. O tabaco. Para os adultos. Depois nos vem... O roxo. Então, tem um lugar também com ferramentas que podem fazer coisas. Construir o que tens a mão. Depois te vem o violeta. Tem um lugar também, ou cada noite, tem como uma pequena rotina de conectar, de respirar, ou de seguir a meditação que vamos fazer a 20, 20. Ou pinchar algo que te goste, e assim ajudar os meninos a estabilizarse adentro. Eles sabem, ou melhor, pedir que te hagan a ti, ou que te hagan a meditação na família, ou que expresen algo. São muito bons os meninos. A moralidade da história é também, a gente tem tempo de escutar aos meninos, aos meninos, eles sabem muito, estar atentos, são muito sensíveis, percebem o que está acontecendo. Dê-lhe muito amor. É o momento de, por favor, a cocina, zero grito, zero enojarse, zero pegar, porque se está todo o tempo a família na casa, é a responsabilidade do adulto de manter a paz, de manter a frequência alta. Não vamos enojarmos por qualquer coisa. Temos que, ao contrário, é a oportunidade de estar centrado e em paz. A os meninos, amá-los muito, abrá-los muito, qualquer coisa, nem sequer de falar, que sim, que não somente abra-los, escutar, um carinho, dormir na cama juntos, não, não passa nada. Ou seja, por favor, é o momento de ser carinhoso, cheio de amor, escúchal-les, é, temos a responsabilidade de dar este entorno suave, armónico, de amor a os meninos e escúchal-les, as necessidades. É uma oportunidade de convidar a diversão. A diversão que soñava, a diversão que podemos fazer já, 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 já não há currícula, já não há sistema, já, 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 todos os eventos. Então, o fazemos, o desfrutemos e o compartilhamos. Não se comparte no Facebook, que se chama P3000 Comunidade, monta, subem suas ideias, seus vídeos, o que está fazendo, vídeos de menos de un minuto e os compartilhamos. E nos entregamos bien a toda a frecuencia. Mañana empezamos con o petalho azul, a mesma hora, 12 de la noite. No, do mediodía, perdón. Chao. Fíndese, fíndese, mucho amor, mucha luz, a mantener a frecuencia que está muy, muy, muy tarde. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto